A impressionante maior fábrica de celulose do mundo está sendo construída aqui no Brasil e pode ser inaugurada ainda este ano. O tamanho dela é realmente inacreditável, vejam só! A Suzano, maior produtora de celulose de mercado do mundo, é uma multinacional brasileira que está para inaugurar uma gigantesca fábrica de celulose através da construção da Unidade de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Denominado de Projeto Cerrado, tida como a maior fábrica de celulose do mundo. O empreendimento fica próximo à cidade e aproximadamente 100 quilômetros da capital Campo Grande. Este é o maior investimento privado do Brasil neste momento, no valor de incríveis, 19 bilhões de reais. Para se ter ideia, a unidade fabricará 2,55 milhões de toneladas de celulose por ano. Além disso, a Suzano já possui duas unidades em operações no estado, em Três Lagoas, que produzem 3,25 milhões de toneladas por ano. Sendo o maior investimento privado em execução no mundo, o Projeto Cerrado segue rigorosamente dentro do cronograma. Contando ainda com investimentos do governo do estado, para atender as necessidades em áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura, que também estão dentro do prazo. O diretor executivo de relações cooperativas da Suzano, Luiz Bueno, destacou que a inauguração da unidade está prevista ainda para este ano de 2024. Segundo a empresa, o investimento de 19 bilhões de reais gerará cerca de quase 12 mil empregos diretos e indiretos. A fábrica vem para o Mato Grosso do Sul por conta de incentivos e de uma série de investimentos que o governo do estado realizará para apoiar a produção, como pavimentação de rodovias, melhoria da estrutura de saúde, de segurança e educação no município, trazendo não só maiores empregos, com melhoria de qualidade de vida e desenvolvimento para a região. E não param por aí as novas aquisições da Suzano. Isso porque ela também fechou a compra de cerca de 70 mil hectares de terras também no Mato Grosso do Sul, pela bagatela de 1,83 bilhão de reais. O negócio anunciado em dezembro compreende a aquisição da totalidade de empresas sob a gestão da BTG Pactual. As companhias-alvos da aquisição detêm essas terras na região de abrangência das operações da Suzano, dos quais 50 mil hectares são úteis, tendo em parte delas plantios de eucalipto em idades variadas. Com os dois novos projetos, a médio prazo o estado vai mais que duplicar sua produção, passando das 10 milhões de toneladas, bem próximo do top 5 do ranking mundial de países e com potencial para avançar ainda mais, já que haveria condições de solo, clima e disponibilidade de áreas para a implementação de novas linhas pelas empresas já instaladas. O estado atualmente é o segundo maior produtor brasileiro, ficando atrás somente da Bahia, no entanto, lidera as exportações nacionais. Com mais essa planta em operação, Mato Grosso do Sul deve ter um parque industrial em condições de produzir 7,5 milhões de toneladas de celulose por ano. Portanto, deve superar as 5,5 milhões de toneladas da Bahia, que, como falei, é o atual estado líder nacional. O volume já coloca o estado do Mato Grosso do Sul como um dos maiores produtores mundiais. Se o estado fosse um país, seria o 11º produtor mundial, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Iniciada em 1924 através do visionário Leon Pfeffer, um imigrante ucraniano, que a Suzano nasceu, transformando ao longo de 100 anos na maior produtora de celulose do planeta. A grande sacada que a Suzano teve na época foi determinante para o futuro sucesso. A empresa apostou no eucalipto para a produção de celulose, uma árvore de fibra curta, enquanto o resto do mundo focava em árvores de fibra longa, que demoram cerca de 15 anos ou mais para crescer e ser cortada. A Suzano, sob a liderança de Max Pfeffer, filho de Leon, investiu em pesquisas e encontrou no eucalipto o grande diferencial do mercado. Além de crescer bem mais rápido, ainda tem a vantagem de ser cortado a cada 7 anos. Isso colocou o Brasil no mapa como um gigante no setor, com uma vantagem competitiva de dar inveja. Em 2018, a Suzano então anunciou a fusão com a empresa Fibra, criando a maior produtora mundial de celulose. Esta fusão, concluída em 2019, foi um marco no setor, consolidando a posição de liderança da Suzano no mercado global. Com projetos ambiciosos como o Projeto Cerrado, a Suzano não só celebra um passado de sucesso, mas também olha para o futuro com otimismo e determinação. Atualmente, a Suzano é uma potência com faturamento de quase 50 bilhões de reais e lucro de 23,3 bilhões de reais, com mais de 40 mil colaboradores entre diretos e indiretos, contando com presença em mais de 100 países. A empresa não só representa o Brasil no cenário global, mas também é um exemplo de inovação, resiliência e sucesso empresarial. A história da Suzano é uma verdadeira inspiração. De um imigrante com sonho a uma das maiores empresas do mundo, a trajetória da Suzano é a prova de que com visão, inovação e muito trabalho, é possível transformar desafios em oportunidades e escrever uma história de sucesso. E aí, o que achou dessa nova mega fábrica de celulose aqui no Brasil? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Por hoje é isso moçada, um abraço a todos e fiquem com Deus!